Chega de sofrer, chega de chorar Porque eu tenho você comigo e nunca mais vou te deixar Chega de sofrer, chega de chorar Porque eu tenho você comigo e nunca mais vou te deixar Já fui embora uma vez, eu sofri há dias e mês Porque eu tenho você comigo e sem você eu morrei Porque eu tenho você comigo e sem você eu morrei Já fui embora uma vez, eu sofri há dias e mês Porque eu tenho você comigo e sem você eu morrei Porque eu tenho você comigo e sem você eu morrei Raimundo Souza, o romântico do Róssia Já fui embora uma vez, eu sofri há dias e mês Hoje eu tenho você comigo e sem você eu morrei Hoje eu tenho você comigo e sem você eu morrei Já fui embora uma vez, eu sofri há dias e mês Hoje eu tenho você comigo e sem você eu morrei Hoje eu tenho você comigo e sem você eu morrei Hoje eu tenho você comigo e sem você spices Hoje eu tenho você amigos e sem?! Hoje eu tenho você comigo e sem você chique Já cansei de chorar Viver assim com tanto castigo Pode ir embora, me deixe em paz O seu carinho eu não quero mais E por favor, me deixe em paz O seu amor eu não quero mais E por favor, me deixe em paz O seu amor eu não quero mais Raimundo Souza O romântico do Arrocha Já cansei de chorar Já cansei de sofrer Não quero mais você comigo Você é tão ruim, eu não merecia Viver assim com tanto castigo Pode ir embora, me deixe em paz O seu carinho eu não quero mais E por favor, me deixe em paz O seu amor eu não quero mais E por favor, me deixe em paz O seu amor eu não quero mais O seu amor eu não quero mais O seu amor eu não quero mais Tantas noites fiquei sem dormir Sozinho, sem ninguém, na solidão Quero encontrar na minha vida Quero encontrar na minha vida Alguém para acalmar o meu coração Fica comigo Fica comigo Pra me dar o seu carinho Não me deixe aqui sozinho Tenho medo de sofrer Fica sozinho Como fica na prisão Já machuca o coração Faz doer e padecer Raimundo Souza Fica comigo Fica comigo Pra me dar o seu carinho Não me deixe aqui sozinho Tenho medo de sofrer Fica sozinho Como fica na prisão Já machuca o coração Faz doer e padecer Raimundo Souza O romântico do Róssia Tantas noites fiquei sem dormir Sozinho, sem ninguém, na solidão Quero encontrar na minha vida Quero encontrar na minha vida Alguém para acalmar o meu coração Fica comigo Pra me dar o seu carinho Não me deixe aqui sozinho Tenho medo de sofrer Fica sozinho Fica sozinho Fica sozinho Como fica na prisão Já machuca o coração Faz doer e padecer Fica comigo Pra me dar o seu carinho Não me deixe aqui sozinho Tenho medo Tenho medo de sofrer Fica sozinho Fica sozinho Como fica na prisão Já machuca o coração Faz doer e padecer Faz doer e padecer Se você quer me deixar Pode ir embora Se você quer me deixar Pode ir embora Já estou Já estou acostumado Já estou acostumado Viver sozinho Sem ter pra quê É melhor nos separar Pra depois não sofrer Vai que eu ficarei com a minha dor Não vai ser fácil esquecer esse amor 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 Chegou o fim e tudo acabou Ai, chegou o fim e tudo acabou Se você quer me deixar, pode ir embora Se você não me quer mais, pode ir Ai, estou acostumado a viver sozinho Quanto que você quiser no seu caminho Meu destino é vida só, sem ter ninguém Eu não vou mais cumprir mais o meu coração Já cansei de viver brigando, tem que pra quê? É melhor nos separar pra depois não sofrer Vai que eu ficarei com a minha dor Não vai ser fácil esquecer esse amor Mas chegou o fim e tudo acabou Vai que eu ficarei com a minha dor Não vai ser fácil esquecer esse amor Mas chegou o fim e tudo acabou 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 Fechei o meu coração Joguei a chave fora Quem eu tanto amei Me deixou e fui embora Fechei o meu coração Joguei a chave fora Quem eu tanto amei Me deixou e fui embora Eu me entristeci E na tristeza também chorei Se encontrar outro alguém Meu coração novamente abrirei Eu me desisteci Eu me desisteci E na tristeza também chorei Se encontrar outro alguém Meu coração novamente abrirei Fechei o meu coração Joguei a chave fora Quem eu tanto amei Quem eu tanto amei Me deixou e fui embora Fechei o meu coração Joguei a chave fora Quem eu tanto amei Me deixou e fui embora Eu me desisteci Eu me desisteci E na tristeza também chorei Se encontrar outro alguém Meu coração novamente abrirei Meu coração novamente abrirei Eu me desisteci E na tristeza também chorei Se encontrar outro alguém Meu coração novamente abrirei Fechei o meu coração Fechei o meu coração Joguei a chave fora Quem eu tanto amei Me deixou e fui embora Fechei o meu coração Fechei o meu coração Joguei a chave fora Quem eu tanto amei Me deixou e fui embora Fechei o meu coração Joguei a chave fora Quem eu tanto amei Me deixou e fui embora Fechei o meu coração Fechei o meu coração Joguei a chave fora Quem eu tanto amei Me deixou e fui embora Fechei o meu coração Fechei o meu coração Fechei o meu coração Joguei a chave fora Quem eu tanto amei Me deixou e fui embora Desde o dia que você se foi Eu fiquei aqui tão sol Na solidão O meu coração O meu lar ficou vazio A tristeza enfadiu Meu coração Espero um dia você voltar As portas estão abertas As portas estão abertas A saudade em meu peito A tormenta me aperta Também sinto a sua falta Também sinto a sua falta Por onde andei Não deu pra ficar E te peço Me dê uma chance Que nunca mais vou te deixar Espero um dia você voltar As portas estão abertas A saudade em meu peito A tormenta me aperta A saudade em meu peito A tormenta me aperta Também sinto a sua falta Por onde andei Por onde andei Não deu pra ficar E te peço E te peço Me dê uma chance Que nunca mais vou te deixar Que nunca mais vou te deixar Que nunca mais vou te deixar Que nunca mais vou te deixar